Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Fih Pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo muito, mas muito legal mesmo Que é um vídeo de trollagem, mas com slime, pessoal Isso mesmo, como você já pode perceber, tem vários vídeos aqui no YouTube Com um slime que vira comida, mas não é pra comer não, tá pessoal? Então o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma trollagem com a Isabela A Isabela não está aqui, a Isabela está pra escola E quando ela chegar da escola, eu vou inventar como é difícil esconder câmera aqui em casa O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou explicar primeiro o que eu vou fazer Aqui tem dois iogurte, não é mesmo? Um desses iogurte aqui é a salada de fruta com morango Que é esse daqui, que ele é rosinha, pessoal E o que eu fiz? Eu peguei essa slime minha aqui, rosinha Que é a mesma cor do iogurte, tá? Eu vou tirar o iogurte daqui e colocar nesse coco E vou colocar essa slime aqui E vou lacrar, tá? Deixar bem lacradinha Quando a Isabela chegar da escola Eu vou falar pra ela que a gente vai gravar um vídeo De desafio pra ver quem consegue comer mais rápido o iogurte Vai ser o meu e o dela E é claro que o meu vai ser iogurte de verdade, né? E o dela vai ter uma slime, pessoal Então vamos ver a reação da Isabela quando for abrir Quando ela correr e abrir o iogurte dela e colocar a colher E a colher sair grudar Vai ser bem legal, né? Então eu vou agora tirar aqui o iogurte, tá? Esse aqui é o dela Aí eu vou, ó Tá vendo, pessoal? Ele é rosinha, ó É, vai dar certinho com a slime E agora eu vou colocar aqui, ó No copo, depois ela beber, né, pessoal? Sai daqui, bruxa Isso, gente Vou lavagar só um pouquinho E agora, pessoal Eu vou lavar o potinho E vou colocar nossa slime aqui E vou colar de novo Então espera aí que eu já volto mostrando pra vocês, tá? Pessoal, já voltei aqui com o potinho lavado, tá? E agora vamos colocar a nossa slime Que parece iogurte aqui dentro, beleza? Gente do céu, olha só Gente, o que vocês acham? Será que a Isabela, olha aqui, pessoal Ó Ó, a slime é tão gostosa, gente Hum, tão cheirosa E vamos colocar aqui no nosso potinho de iogurte De mentira Gente Olha aí, pessoal Gente Quem aí de vocês gostaria de trollar o amigo de vocês com... Gente, sério Dá pra trollar Gente, sério Olha aí, fica igualzinho Deixa eu tirar Olha aqui Ai, gente Vai ficar muito legal Deixa eu tirar um pouco aqui, né Porque eu errei muito Olha aqui, pessoal Tirei um pouco Gente, ficou igualzinho em iogurte Sério Vai ficar muito legal Não é que ela pegar a colher E enfiar o negócio aí puxando É claro que não é pra comer, tá, pessoal? É uma brincadeira, tá? Ela não vai colocar isso na boca Porque quando ela colocar a colher Vai sair puxando Então Gente, vai ficar igualzinho, né? Agora vamos colar Lembrando A Isabela tá pra escola E só dá pra fazer trollagem com ela Quando ela tá pra escola, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó Na bordinha Ai, pessoal A minha cólera tá querendo sair Agora sim Ai, gente Tô colando meu dedo Ai, gente Tô colando meu dedo Tintinho Fica muito legal essa trollagem Coloca aqui embaixo nos comentários O que vocês estão achando Gente, pronto, ó Tá lacradinho, ó Então Vamos esperar a Isabela chegar da escola E vamos trollar a Isabela Com a nossa slime comestível Gente, deixa eu tomar cuidado pra não trocar, né, pessoal? Depois eu pego da Isabela Não vou sair Então, fica aí Não sai daí E nós já voltamos com a Isabela E nós já voltamos com a Isabela Aqui, beleza? Vamos falar pra ela Quem tomar o orgulho primeiro ganha Esse é o desafio Vou falar pra ela que é um novo desafio que tá no YouTube Vamos ver aqui Acabou de chegar, pessoal Vou desligar agora, tá? E volto aqui com vocês Aí você sabe Aí o desafio é assim É... Quem abrir e comer primeiro E o orgulho Que isso, Isabela? Ganha Ganha, tá? Então, vamos começar? Um, dois, três Olá, pessoal Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe E filha Pessoal, a Isabela acabou de chegar à escola A gente veio aqui com um desafio muito legal aqui pra vocês Não é mesmo, Isabela? Que é o desafio do orgulho, pessoal Quem comer o orgulho primeiro ganha, pessoal Então, aqui eu tenho o orgulho meu e da Isabela, tá? Então, vamos ver quem vai ganhar Quem que vocês acham que vai ganhar? Eu ou a Isabela, pessoal? Eu Coloca aqui embaixo nos comentários Então, Isabela tá com ela aqui Hashtag Isabela ou hashtag Marlux? E a colher da Isabela tá aqui E a minha tá aqui Quando eu falar já A Isabela abre o dela Eu abro o meu e eu recomendo Vou ver quem termina de comer mais rápido, tá? Um, dois, três Valendo Trollou! É, pessoal Consegui entrar lá, Isabela E aí, Isabela? Dá então O seu tá O Zadelbar Então, pessoal O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Se gostou, deixa muito like Ué, como é que você consegue colar? Ah, Fê, eu sou expert Não se esqueça de inscrever aqui no canal Se você não for por aqui, beleza? Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau Tchau, tchau Quero aderir, Isabela Agora vai tomar o dela, pessoal Que ela tá aguardando a geladeira Tchau, tchau Tchau, tchau